Você que tá chegando agora, a Polícia Civil de Minas e de Goiás, realiza a operação picape que tem o objetivo de desarticular crimes envolvendo estelionato nos dois estados. Júnior Oliveira, escalado junto comigo, acompanhando todo o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui pela Polícia Civil do nosso estado. Júnior, bem-vindo. Ótima tarde pra você, meu amigo. Oi, Rafa, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Delegacia Regional aqui em Uberlândia. A Delegacia hoje tá bastante movimentada por causa dessa operação deflagrada aí, essa parceria bonita e importante entre as Polícia Civil do estado de Goiás e aqui do nosso estado de Minas Gerais. Um trabalho muito importante que deu muito resultado. Até agora, 17 pessoas presas, envolvidas de alguma forma nessa ação criminosa. E nós vamos conversar aqui com o doutor Willi, que vai nos ajudar a entender, né, como é que tava funcionando esse esquema e tinha o Triângulo Mineiro como um dos principais pontos da ação desses criminosos. E agora a polícia chega aqui trazendo essas informações pra gente. Doutor, primeiro, muito bem-vindo, né, parabéns aí pelo trabalho. A gente já mostra aqui, pra quem tá nos assistindo esse resultado, 17 pessoas presas até agora. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. A Polícia Civil do estado de Goiás, por meio da DEIC, que é a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, no seu grupo especializado no filionato, o GREF, com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, em especial a Polícia de Uberlândia, de Ituiutaba e Belo Horizonte, cumpriu hoje esses 17 mandados de prisão e também 20 mandados de busca. Entre outros tantos que ainda estamos em campo tentando esse cumprimento. Essa operação, ela visa desmantelar o grupo criminoso voltado para a prática de diversos tranatos Brasil afora, com vítimas em nove estados e prejuízos de cerca de um milhão de reais. Realmente, muita grana. Inclusive, a gente só vai mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui é parte do que foi apreendido aqui em Uberlândia. Rafa, como é que funcionava esse esquema criminoso segundo a polícia? Esses criminosos vinham, de alguma forma, conseguindo fraudar, falsificar cartões de crédito, faziam compras. Vítimas que podem passar de 40 envolvendo empresas e também pessoas físicas, né, doutor? Ou seja, essa quadrilha, ela era muito bem organizada, pelo que vocês entenderam na investigação, inclusive três anos de investigação. O grupo criminoso, ele tem um meio de execução muito peculiar e, de certa forma, que trazia uma segurança na atuação. Porque, com essa compra com cartão clonado, que inicialmente era aprovada, no entanto, depois a inteligência bancária percebia que era uma compra fraudada e cancelava a compra, permitia que eles rapidamente pressionassem o comerciante para que emitisse nota fiscal. E assim davam algum jeito de retirar lá aquele produto daquele local, contratando freteiros locais, ou até freteiros do Triângulo Mineiro, que se deslocavam até lá, para que aquela mercadoria saísse o quanto antes do comerciante, com nota, antes, logicamente, que a fraude fosse desvelada. Exatamente. Bom, e aqui na delegacia, vocês estão fazendo essa primeira entrevista com essas pessoas presas e também muitos outros que estão contribuindo com algum tipo de informação. É muita gente envolvida, né? Por isso tem que ter um trabalho muito minucioso para tentar buscar o certo, a participação de quem, como era a participação, tem tudo isso a partir de agora. Sim, sim. A investigação é muito delicada, tanto é que tem esse tempo todo e está em andamento para que a gente possa chegar às circunstâncias todas que envolveram esses fatos, objetos dessa investigação. Essa investigação nasceu lá no estado de Goiás e veio aqui para o Triângulo Mineiro. Nós temos envolvidos aqui a cidade de Uberlândia, Itutaba. A vítima inicial é de Goiânia, ali iniciou-se a investigação, que nos permitiu identificar vítimas em outros estados e também, ao longo desse trabalho, difícil trabalho, foi possível identificar esses 23 envolvidos. Exatamente. Bom, desse montante que já foi apreendido e esse prejuízo aí que já foi identificado da causa desse prejuízo por esses criminosos, a gente está falando aí de coisas que passam de milhão, né? Pelo que a gente entendeu nessa investigação. Para a gente buscar entender como é que funcionava, por exemplo, eles conseguiam clonar esses cartões, falsificavam até mesmo documentos e aí iam fazendo compras em sites, até mesmo em lojas físicas, só para a gente buscar entender um pouco dessa dinâmica. Com o cartão clonado, uma vez obtido com o documento falso, logicamente, eles entravam em contato com comerciantes que faziam a venda via link, em pagamento. Porque assim evitava-se a exposição dele perante o comerciante vítima. Com essa compra via link, uma vez aprovada com o cartão clonado, antes que o banco percebesse a fraude, pressionava-se o comerciante para que a mercadoria fosse entregue com nota o quanto antes. Porque assim ele tira a mercadoria que consegue comprovar a origem por causa da nota fiscal e consegue transitar Brasil afora. Exatamente. Bom, eu estava conversando com o doutor mais cedo aqui, Rafa, e quem está nos acompanhando, ele fez um alerta muito importante com relação a esse tipo de compra, esse tipo desse negócio jurídico que é feito aí, a pessoa que procura uma empresa para fazer a compra. E ele alertou aqui algo muito importante que eu quero aproveitar a presença dele e para alertar quem está nos assistindo da importância de se ater aos detalhes. Porque a gente vive, doutor, numa era de um comércio muito rápido, principalmente nessa compra online, está muito em alta isso. Mas tem certos cuidados que precisam ser observados justamente para tentar, de alguma forma, evitar esse tipo de fraude. Sobretudo em uma época de final de ano, em que o comércio tem uma pujança maior, é importante que certos cuidados sejam tomados. Como, por exemplo, certificação com a operadora bancária de que aquela pessoa, de fato, é a detentora do cartão e também a conferência entre os dados do cliente e os dados do cartão. Ou seja, esses cuidados devem ser tomados para que evite esse tipo de crime que dificilmente, se não for uma investigação mais profunda, não chegaríamos a esse resultado. Porque, no primeiro momento, a compra é aprovada, depois ela é cancelada e o comerciante fica no prejuízo. Para a gente finalizar, doutor, gostaria que o senhor falasse mais uma vez, nós temos testemunhado aqui em Uberlândia essa parceria importante dessas polícias para combater essas organizações criminosas. Ou seja, é um fortalecimento dos órgãos de segurança pública desses dois estados. E vocês estão agindo aí em várias frentes para tentar, de alguma forma, minimizar, pelo menos um pouco, essas ações criminosas. E tendo aqui o Triângulo Mineiro como um importante gargalo aí para esses criminosos, está sendo fechado aos poucos. Exato. Ao mesmo tempo que a tecnologia, de alguma forma, favoreceu a prática de algum tipo de crime, essa mesma tecnologia é usada pela polícia judiciária nas investigações. Nós temos plena capacidade de dar a resposta que a sociedade precisa. e, sobretudo, com essa integração entre as polícias de diversos estados, como aqui, a exemplo, Minas Gerais e Goiás, nós somos incapazes de responder e combater o crime com muita força. Doutor, muito obrigado aí pela entrevista. Tem muito trabalho a partir de agora, desde a madrugada, né? Ela está trabalhando aí. Há muito ainda o que fazer aqui na delegacia, Rafa. Inclusive, a listagem desse material apreendido, 17 presos até agora, muita gente sendo ouvida. Ou seja, o trabalho continua por aqui. Claro que a gente continua acompanhando de perto a delegacia bastante... Doutor, obrigado, viu? Delegacia bastante movimentada e esse trabalho sendo feito por aqui. Bom, Rafa, uma outra informação importante que a gente traz para quem está nos acompanhando aí ao vivo. Se, por acaso, alguém identificou alguma fraude que possa ter relação com essa operação feita pela polícia civil nessa madrugada aqui em Uberlândia e Tuiutaba também, principalmente, teve gente identificada lá. Fraude também acontecendo lá naquela cidade, aqui em Uberlândia. Como a gente já mostrou aqui para vocês, a polícia orienta, né? Vocês podem procurar a polícia, relatar alguma informação. Isso é muito importante. Outro detalhe importante que a gente traz aqui para finalizar a nossa participação, muita gente está vindo para cá, está sendo trazida para cá, detida também, no intuito de entender qual é a participação dessas pessoas. Ou seja, a polícia também conseguiu identificar durante a investigação, as investigações, gente que estava fazendo o fretamento desses objetos que estavam sendo coaptados de alguma forma, de forma ilegal, né? Essas compras que eram feitas de forma ilegal. E uma segunda etapa da polícia civil, a partir de agora, é tentar também entender como é que era esse mecanismo de repasse e venda dessas coisas que eram compradas, né? De forma ilegal, com a fraude desses cartões clonados. E a polícia está tentando agora também entender como é que era feito esse comércio nesse mercado clandestino, principalmente na internet. Muitos sites, por exemplo, podem ter sido usados para continuar esse fecho criminoso, né? Essa linha criminosa que envolve desde a fraude dessa documentação, a falsificação dessas documentações, a clonagem desses cartões, da compra direto no comércio de forma online e até mesmo em alguns momentos presencial. E a partir daí, agora a polícia entra numa segunda fase dessa investigação para tentar identificar esses sites, outras pessoas também que estão por trás dessas plataformas que pegavam todos esses equipamentos. Objetos de todas as formas, Rafa. De brinquedo, produtos importados, de todas as formas e todos os gêneros. E a polícia agora entra nessa segunda fase da investigação. Mas, por enquanto, delegacia aqui bastante movimentada. A gente presenciou aqui muita gente passando, né? Ou seja, investigadores aqui do Estado de Minas Gerais e do Estado de Goiás trabalhando muito para fazer essa listagem e ouvir todas essas pessoas. Na medida do possível, aquela pessoa que a polícia entender nesse primeiro momento, ela sendo ouvida aqui, detida aqui, realmente não tem uma participação ativa, né? Com essa organização criminosa, há a possibilidade dessa pessoa ser liberada, né? Prestar esses esclarecimentos. Mas aqueles 17 com quais tinham aí o mandado de prisão em aberto, eles foram presos e serão encaminhados para um presídio aqui da cidade. E aí o desenrolado da investigação vai mostrar muito mais como é que estava acontecendo esse tipo de crime que tinha. Repito, como Uberlândia, a principal cidade, o setor organizacional desse crime, dessa quadrilha que estava agindo há mais de três anos aqui na nossa região e também no Estado de Goiás. Como o delegado acabou de dizer, as vítimas podem ser muito mais aí do que 40, que a polícia já conseguiu identificar, nas 27 federações da República, né? Então a gente continua acompanhando o desenrolar dessa investigação da Polícia Civil aqui em Uberlândia. Rafa. Tá aí, Júnior Oliveira, direto da delegacia, trazendo todos os detalhes, explicando direitinho. Muito obrigado também ao doutor William, que conversou com a gente, delegado da Polícia Civil de Goiás, que está aqui acompanhando todo esse trabalho, trabalho feito em conjunto, importantíssimo. Um trabalho de troca de informações que culminou aí na identificação dessas pessoas. E agora existe todo um trabalho para entender essa questão econômica, essa movimentação e facilidade nessa comercialização desses produtos que eram levados, que eram comprados, entre aspas, mas comprados sem dinheiro, sem recurso. E conseguiam rapidamente deslocar esses materiais para outras regiões e também ocorrer essa comercialização, essa receptação dessas mercadorias. Então agora um trabalho intenso que precisa ser feito pelas nossas autoridades para identificar inúmeras e inúmeras pessoas. E repito algo que foi falado aqui, se você que é comerciante, acredita que foi vítima desse grupo criminoso, procure imediatamente as nossas autoridades. Alguém que chegou, comprou produtos, utilizou um cartão, mas nesse cartão depois se descobriu que não tinha saldo, não tinha recurso, que na verdade era um cartão fraudulento, procure imediatamente as nossas autoridades, porque o senhor, o seu comércio, pode ter sido vítima desses criminosos. A gente segue acompanhando todo o trabalho, qualquer nova informação, aqui você sabe, a gente conta tudo, amiga e amiga.